Tem assalto a ônibus de turismo em rodovias do Vale do Ivaí, foi preso hoje aqui em Londrina, tá? A investigação começou em Faxinal, na realidade foi um trabalho conjunto das polícias, tá? Vamos prestar atenção nessa história, que o Serginho já traz mais detalhes pra gente na sequência 1 e 9. O casal foi preso em uma casa no Jardim São Jorge, na Zona Norte de Londrina. Lá, policiais civis de Faxinal, também da Polícia Rodoviária Estadual, conseguiram aprender um revólver calibre .32, joias, relógios, além de facas e uma boa quantia em dinheiro. Ronaldo Silveira e Vanessa Balbino estavam sendo procurados há meses pela polícia. Os dois são suspeitos da participação em roubos e formação de quadrilha. O delegado de Faxinal informou que o casal estava sendo procurado há um bom tempo. Ronaldo Silveira, de 39 anos, e Vanessa Balbino, de 38, são acusados de participarem de diversos roubos. O homem, principalmente, assaltos a ônibus, assaltos esses realizados com armas pesadas. Ele também é suspeito de participar de um roubo a uma residência, uma cidade vizinha a Faxinal, conhecida como Grandes Rios. Lá, ele teria invadido a casa com certa violência, agredido, inclusive, os donos da residência. Já a mulher é acusada de formação de quadrilha com armamento pesado. O Ronaldo já tem uma ficha criminal extensa, por diversos roubos à residência, tanto na cidade de Rosário do Ivaí, a cidade de Grandes Rios. Posse e porte de arma de fogo, até inclusive, nessa manhã, ele foi encontrado com esse revólver calibre 32. Está sendo lavrado o flagrante lá em Londrina. E também, como ele é suspeito de diversos roubos aqui na nossa região, eu vou representar o magistrado pela prisão preventiva, expedido aqui pela nossa região.